O Brasil é o país da América Latina que mais usa as redes sociais. Neste cenário, as empresas e as pessoas enxergam uma forma de fazer negócio e mostrar seu trabalho. As mídias mais usadas no Brasil para essa finalidade são o Facebook e o Instagram. As mídias digitais só têm que acrescentar para o estabelecimento ou para o pessoal. É claro que você é mais suscetível a críticas, porque você tem o feedback do público de uma forma muito rápida. Você tem que trabalhar e saber lidar com isso, que nem sempre vai ser um feedback positivo. Mas você sabendo usar de todas as ferramentas, é só uma plataforma que ajuda a divulgar o estabelecimento e captar também novos públicos. Não só aquele público fixo do estabelecimento, porque as redes sociais hoje são o que há de mais moderno. Acredito hoje que todo mundo utiliza as redes sociais. A partir do momento que você decide entrar nas redes sociais, é contratar profissionais qualificados. Então, se você não tem, de repente, você não tem verbo para contratar um profissional para cuidar de milhões de redes sociais. Começa por uma, define junto com o profissional qual é aquela mais importante, de acordo com os seus objetivos. Começa por aquela. Depois que você tiver, a gente brinca assim, arrumado a casa, que a casa estiver arrumada, você passa para a próxima etapa, porque essa rede já vai estar redondinha. Segundo a agência eMarket, 95% dos brasileiros que usam redes sociais estão no Facebook. 6,5% são responsáveis pelo tráfego no Instagram. 93,2 milhões de brasileiros são usuários ativos nas redes. A pesquisa digital 2016 mostrou que 45% da população está em alguma rede social. Não estar hoje numa rede social, numa mídia social, é deixar de fazer negócio. Não quer dizer que você está na mídia social, você vai ter sucesso, você vai vender, você vai ganhar dinheiro. Mas não estar significa que você pode estar perdendo. Estar em uma rede social te torna uma pessoa pública, que pode influenciar outras, seja no estilo de vida ou na maneira como se veste. E é aí que mora o perigo. O lado positivo é que essas pessoas podem indicar bons produtos no mercado e compartilhar suas experiências pessoais. Eu comecei a dar essas dicas de fotografia para pessoas que querem melhorar suas fotos, para pessoas que querem eventualmente se tornar um profissional. E, enfim, o objetivo é o da pessoa. Mas eu achei muito interessante, eu tive um retorno muito positivo dessas pessoas, que veem lá as minhas dicas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, eu acho que estou achando bem legal. A partir do momento que você ganha um certo alcance, você também tem a responsabilidade de não ficar postando um pouco de coisa. E também pensar naquilo que você vai postar. E aí